Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson nessa manhã fria em São Paulo Gente, deixa o like, aproveita esse final de semana que ele tá com afinidade em dobro Pra você tá upando personagem e armas, tá? E eu vou trazer aqui uma build do Limbo, tá? Pra você fazer em dois lugares, que é interessante você tá upando Se você for o cara iniciante, gente, não se preocupa, o que você vai fazer, gente? Ó, vamos lá, vamos na navegação Quem for iniciante aí, pode tá com o Excalibur, com o Volt, né? Depende do que você escolheu no começo do jogo Aonde você vai upar, tá? É o seguinte, tá vendo aqui? Vamos pegar na terra, tá? As missões de sobrevivência, escavação é legal também, tá? Extermínio não, captura também não Vamos ver aqui, ó, ouro, assassinato, tá? Defesa move não, sabotagem Defesa, tá vendo aqui, ó, defesa, ó Missões de defesa, tá? É o mais indicado pra você tá upando personagens, certo? E upando armas Por quê? Vem muito bicho, vem hordas e sempre tem mais gente jogando, beleza? Quais são os melhores lugares que tem pra poder se tá upando armas? Presta atenção, tá? Isso na minha concepção Você, em Cedna, você tem hidron Beleza? E também você tem aqui, ó Se você fizer a jornada, eu vou mostrar pra vocês, ó E também tem um alerta aqui, ó Desculpa Aproveitando, gente, ó, ó, interessante, ó Nove horinhas, hein? Oito ou nove horas Então você tem até a noite hoje pra poder pegar Fazer uma sobrevivência Pra pegar, ó lá Presta atenção, rapaz Um reator grátis E também aqui Um Riven Beleza? Um Riven de escopeto Ó, gente, vale platina aqui, hein? Vinte platina aqui Pelo menos umas trinta São cinquenta platina aqui Brincando, tá? Se o Riven é bem bacana Você consegue uma coisa muito boa Então, voltando aqui O que você vai fazer, gente, ó Vai ter um alerta aqui, ó Deixa eu pegar aqui Que eu tenho que ter com o fundo Tá vendo isso aqui, ó Massacre Santuário Também é um bom lugar Pra você tá upando Eu prefiro upar o Warframe aqui Presta atenção, tá? Beleza? E também upar E drone o Warframe Certo? Se você quer usar Usar arma Upar arma Você pode usar aqui no Santuário No Santuário Elite Que é melhor Beleza? Então eu trouxe uma Build do Limbo Pra você ter uma ideia Como funciona a bagaça, tá? Gente, usa o Limbo Com moderação Porque se tem alguma coisa Que irrita no jogo É o cara que não sabe jogar de Limbo Tá? Que põe aquele negócio assim Gigantesco Colorido, tá? Então assim Eu vou mostrar uma build aqui Pra poder fazer e drone Se é sossegado Sem ninguém te xingar Beleza? Acompanha aqui, ó Seguinte Digamos que você já tá Com um cara veterano E você quer defender O Limbo Ele tem uma coisa Que ele abre uma cúpula Que é o Rift Que é o Limbo dele E você pode usar o 2 Tá? Que ele vai congelar Vamos lá Mostrar pra vocês aqui Rapidinho, ó Lembrando Voltando aqui um pouquinho Aqui é multiuso, ó Você quer fazer o Santuário Elite Você vai ter que fazer o seguinte A jornada Aqui é o Universo A jornada É o Novo Estranho Deixa eu ver se eu não Acho que é o Novo Estranho Deixa eu lembrar aqui, ó Calma que vocês vão ver Isso aqui, ó Tá vendo aqui, ó O Novo Estranho, tá? Faz isso daqui Que você vai liberar o lugar Do Santuário E mais algumas coisinhas Mas não lembro o que é Mas você tem que fazer isso aqui Beleza? Vamos lá Vou mostrar a build do Limbo E o que a gente vai fazer Precisa bem atenção Aqui, ó Bom, primeira coisa que você vai fazer Se você quer upar uma arma O que você vai fazer? Digamos que você só tem uma arma pra upar Você vai vir aqui Que para, ó Você tira tudo, tá vendo? Vou tirar aqui, ó Vou tirar isso aqui Vou tirar isso aqui também Tá vendo? Digamos que eu quero upar uma arma Uma arma milizinha Vou pegar uma arma Eu não tenho muito Mas vamos pegar uma arma Que eu tenho Você tem que estar no level zero Aqui, ó Level zero Beleza? Dexter Beleza? Equipei ela aqui Tá, level zero Ó Eu não vou deixar ele em molde nenhum, ó Beleza? Eu quero sopar a minha arma O que acontece? Quando você está fazendo uma Uma sobrevivência O que for A afinidade vai dividida Entre você Armas e o Warframe, certo? Então, quando você não tem armas aqui, ó Você vai ter mais pontos Para estar upando Como a gente está com um bônus Aqui em cima, tá vendo? Tomamos os bônus, tá vendo? Opa, desculpa O que é o bônus e afinidade? A gente vai upar rapidão Beleza? Então, é assim O Warframe, se ele mata Parte da afinidade dele Da afinidade do Todo o número Vai vir para o Warframe Então, como a gente não vai matar Certo? Então, para a gente Toda a nossa afinidade Vai vir diretamente para a nossa arma Tá? É dividido, tá? Mais ou menos isso Ó Agora eu vou mostrar a buildzinha Para você Presta atenção Ó Olha o que ele tem aqui, ó Olha o desenho lá Pá, clicou Abriu a bolha, certo? Olha lá Aquela bolha Então, quer dizer Quanto mais tempo durar essa bolha Melhor para a gente O que é que acontece? Os inimigos Que entrarem lá dentro Por essa build Vai congelar os inimigos, tá? E o tiro de fora Não pega de você Então você protege o local lá E você também Fechou? E aqui a gente tem aqui, ó Olha o que interessante aqui, ó Stats, tá vendo? Ó Congela os inimigos no rift Enquanto o ativo Os projetos dos inimigos Ficam presos no ar Retomando sua trajetória Quando o Stats Stats, né? Termina, tá? Então a gente fez aqui, gente Presta atenção, ó E o máximo de duração Tá vendo aqui, ó Se você pegar aqui, ó Essa duração aqui dura 91 segundos, rapaz 1 minuto e meio, tá? E a segunda que a gente vai usar também, tá? Demorando o custo Demorando 45 segundos Beleza? Tá? Então o que a gente fez aqui Eu joguei o Natural Talent, tá vendo? Pra melhorar um pouco a minha conjuração Pra ser rápido E aqui também, ó Olha lá Olha lá 15% de velocidade de conjuração Certo? E aqui mais 50 São 75% Ou 65% Rapidinho, beleza? Aí joguei aqui, ó Duração e menos alcance Porque o que acontece? Como a gente quer defender a base Se você fizer um alcance muito grande Os caras vão te xingar Tá? Os caras vão te xingar Beleza? E aqui, a gente tem aqui, ó Duração Ó Duração Certo? Olha Olha que legal esse modo de sindicato Se não tiver, tudo bem, ó Aplicação, cataclisme Duração Aumentem 1 segundo por cada inimigo morto Tá vendo? Então os inimigos que morreram ali perto Do rift Vai demorar mais um segundinho aqui Beleza? Ah, joguei o energize aqui E o guard Gente, não precisa de nenhum desses dois, tá? Você pode jogar sem, ó Ó Não é necessário Não é necessário Nem necessário Tá? Esses três itens aqui, ó Dá pra você fazer de boa aqui, tá? Ah, daí não tem o prime continuous Põe o prime Põe o continente normal, tá? Vem aqui, ó Vai diminuir um pouquinho? Vai, tá vendo? Mas nada que vai ser tão ruim pra você Tá? Ó Presta atenção Não é tão necessário, tá? Ajudaria Não é necessário Nem necessário aqui Beleza? Aqui Depois de correr o project Podia pôr outra coisa também, tá gente? Aqui eu acho que eu não tenho Eu não tô com forma Com forma umbra aqui Forma É uma aula, né? Deixa eu ver se eu tenho Se tá Só pra ter uma ideia É, não tá, tá? Então eu deixei aqui O uso do project também Beleza? É bem tranquilinho Chegou lá na missão, ó Presta atenção, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar na missão Mas eu não vou Eu vou deixar solo Pra vocês entenderem um pouquinho Ó Aí eu vou fazer duas coisas Pra você ver Vai ser interessante, ó Vai ser uma dica De show Pra você Que odeia livro Ó Vou deixar o jogo solo aqui Mas a gente vai só entrar na missão E não vai finalizar, tá? Pum Pode fazer Porque é o seguinte Aí você vai entender Mais ou menos A mecânica E por favor, gente Põe umas corzinhas bonitas Não tem aquelas cores doidas, não? Sabe assim? Aquelas cores bizarras Bom, vou apertar ESC aqui Pulei o filme Tá, vamos lá Não tem nada, tá vendo? Só tem a minha minha Beleza? O que que acontece? Ah, um detalhe, gente Aperta ESC Opções Jogabilidade Deixa aqui a América do Norte Deixa a Lotus sair Sai, filha Sai Sai, Lotus Não? Saiu? Não quer sair, não? Rapaz, eu já não quer sair Sai Bom, aqui vai ter um negócio aqui Você escolhe a América do Norte E aqui você escolhe Põe o Consciência de Ping Tá? Porque a Lotus aqui Não sei se ela tá apaixonada Você tá apaixonada, Lotus? Vamos lá Beleza O que a gente vai fazer aqui? Presta bem atenção isso aqui Beleza Chegou aqui Vamos fazer uma missão de defesa Certo? Pá, estamos aqui Fazendo defesa E tal Cheio de inimigo Aperta o 4 Aperta o 4 Pá Aperta o 4 Ó O Revit tá pequenininho, entendeu? Depois eu aperto o 2 Certo? O que vai acontecer? Quem vai meter bala em você aqui Não aconteceu nada, entendeu? Você não vai Você também Você vai matar O que vai matar Aqui dentro Se você tiver com uma arma O que entrou aqui dentro Ele fica vulnerável à morte, tá? Ó Tá? É que minha arma não tá matando Tá fraquinha, tá? Mas eu posso vir aqui Vamos pegar uma arma a chewing Não Você não tem Não se preocupa com isso Só pode vir com uma outra arma aqui Ó Pra você funcionar O que entrar aqui Ele morre Viu? Olha lá Entendeu? Morre Entendeu? O que entrar e encostar Que fica congelado Você pode meter bala Que ele morre Foi de bola Ó Jogar uma bomba Não vai me afeitar Show? Tá? Olha lá Correu Tá? Olha só minha arma Vamos ver Não tá subindo Não vai me afeitar Nem dá ponto pra mim Ó Tá Ó Veio aqui ó De onde está acabando o rift Tá? Ah Perdi dois de novo Ó Pá Perdi dois Beleza? Ó Ó Deixa eu trocar de arma aqui Esperar o Q aqui Vou deixar com a minha milizinha Eu não tenho mods na arma, né? Então eu não vou matar ninguém com isso aqui Só de tédio Ó De novo Chegou aqui Tá vendo? Tá metendo o bala de você Aí você usa milizinha Se você estiver jogando um aleatório Vai estar matando pra você os caras Ó que interessante Ó Eu vou matar o 4 bem rapidinho Ó 4 Pá Entendeu? Focou geração rápida E vem com o peito dois de novo Pá Entendeu? Ó lá Pá Sacou? Pronto E aí você vai fazer isso aqui Beleza? Isso aí você vai fazer o que? Vai estar upando arma aqui Beleza? Show Use com moderação límpio Não faça aquele 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 raio grande Porque os caras vão te xingar Vão xingar tua mãe E teu pai também Vai por mim Tá? Ó Beleza? Não fica protegendo aqui Deixa os caras matar Ninguém vai te xingar Porque você está protegendo no seu lugar Tá? Isso aqui também é uma muito boa Gente Pra escavação Tá? Porque a escavação É só aquele pininho lá Show de bolo Beleza? Vou apertar a ESC aqui E agora vem aqui Uma estratégia Pra você Essa estratégia Verece o like Presta bem atenção Presta bem atenção nisso Rapaz Ó Eu vou pedir você Deixar o like aqui Porque realmente Essa aqui Que eu vou mostrar pra vocês Deixa o like Deixa o like Não custa nada É de graça Mas se você Deixar deslike Eu vou aí Te ver Uhul Um pouquinho Olha que interessante Gente Presta bem atenção Eu vou mostrar pra vocês Aqui Mas Dan Eu não tenho nenhum mod No limbo Tá Eu vou até Eu vou até Comprar Só o limbo Olha a prevenção Olha a prevenção Eu vim aqui Eu vou comprar aqui Vai Só de 10 platininha Tá? Tá aqui Vou fazer um D Certo? Ó D Nada Nada de item Certo? Não tem item nenhum Tá aqui Ó Presta atenção Tá? Ó Tá level 30 Tá? Se eu vou imprimorar Nenhum item Certo? Não tem nada Nada E eu vou upar Essa arma aqui Olha só Minha arma não tem item Só pra vocês terem uma ideia Vamos lá Vamos ver aqui Minha arma Não tem item Certo? E aqui O meu A frame Não tem item É só limbo Show? Acompanha Agora eu vou upar Sem fazer nada Apertando apenas uma tecla E eu não contei isso pra vocês Ninguém me viu falar sobre isso Vou vir aqui no santuário elite Vou tirar do modo solo Público Massacre Simplesmente Eu vou apertar Quando a gente entra lá dentro A tecla shift É um dashzinho, entendeu? Aí você vai entender por quê Ó Vamos lá Torcer que venha alguém forte, né? Vai pra você ver como funcionar Presta atenção Vem comigo, tá? Essa merece um likezinho Vamos lá Limbo sem mod Armas sem mod E o Dan vai querer upar Como? Ó Vem aqui e apertei o shift Ó Presta atenção Deixa eu ver se eu tô Ficando o shift certo, né? Dou um dashzinho Pá E o intro do rift Deixa eu ver se eu vou pegar aqui, ó Ó Nada acontece Nada acontece Mas o que acontece aqui, ó Vou botar o P Ó a minha arma Olha a minha arma Subindo de level Minha arma tá subindo de level Caramba Ih, só que tem nullify, gente, ó Não passe lá, tá? Nas bolinhas Fica só aqui, ó Pá Não aperta o shift de uma vez Mas de novo, tá? Uma vez só Apertou o shift Fica passeando, ó Pá Eu tô matando muito, rapaz Eu tô matador Pá Vamos lá Uh Entendeu? Tá lá Eu tô subjetando o contra, tá? Não aperta o shift O que aconteceu aqui? Vem pra cá, ó Pá Meu Deus do céu O cara é matador O que temos aqui? Temos um Zeva God e um Eldrin Puxa Depois eu vou trazer um vídeo Da Eldrin, gente Pra vocês verem, tá? Tá aqui, ó O limbo Ele é muito forte Rapaz Ele tá lá Destruindo tudo no mundo Batendo 20 segundos Tá ali Pá Mas o cara não tem O cara não tem mod nenhum Não tem mod, cara Como ele tá matando? Rapaz Tão matando pra ele Tão matando pra ele? E como ele tá ganhando XP? Porque o XP Dos caras que estão matando Tá vindo pra ele Pô, louco Manolo Tá quando passou na bomba Ninguém matou ele Não tomou um tiro E pá Eita Ai, arma Como tá sua arma? A arma tá aqui no level Oi, é só level 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 10 Aparecendo Tá um tiro Você dá um tiro Apareceu Os caras vão entrar? Acho que não Porque você é um limbo Muito forte Ninguém tá aí pra você Tá ali Não soltei magia Não atrapalhei ninguém Tô aqui Ó E vamos lá Pá Ó Ih, você não mata ninguém? Não dou dano Ninguém dá dano em mim Por que será? A mágica do limbo É, rapaz Tá ali Pá O Pei Vamos ver Ó, ó Entrou o cara aqui Magia Maestria 7 O Isp Eles vão entrar de novo lá? Será que vão entrar? Se todo mundo não entrar Cadê os cabras lá? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos entrar mais uma vez? Vamos lá De novo Acabou a magia Tá O que a gente vai fazer aqui? Usar mágica Rapaz Presta atenção Usei o Shift Pá Entrei no limbo E agora? Tá aí todo mundo Apertando só o Colgo Contra, tá? Pá Vamos matar todo mundo? Tá matando Acha que tá matando Ali Tu Porrada Pum Vamos ver Apertar o P aqui Pra ver como tá funcionando as coisas Apertei o P Limbo Estatística Você tomou nenhum dano Matou ninguém Não fez nada Rapaz E como tá sua arma? Minha arma tá aqui Ô Eu tô batendo com mim Gente, ó Tomou um café Vamos deixar o limbo Tá aqui Ó E o foco contando Não vou ganhar foco Eu acho que nem nada Super limbo Ativa Eu tô falando baixinho Porque minha mãe Já sabe Planei de acordar É muito cedo Tá mancado na cabeça Ó Ganhei 755 de foco Mas não é pra focos O que vocês acharam aqui gente Muito interessante O nosso limbo Não deu dano a ninguém Não usou mod Aí eu falei Ah eu não tenho mod Pra ir lá no santuário elite Eu não tenho mod Pra colocar na arma Então Você vai sem mod Porque o super limbo Resolve Rapaz Tá aqui Ó Super limbo ativado Show Não tem nem como reclamar agora Rapaz Não tem nem como reclamar Que você não tem mod Pra upar arma Ai mas o santuário elite É muito difícil Opa Posso jogar o carinha lá Ah não É o cachorro dele né Aqui ó Nada mas o meu mod Não tá upado Então Não precisa de mod Ai mas o santuário elite É muito difícil Não precisa de mod Ah mas eu não tenho Ninguém pra jogar Jogo público Ah mas eu não tenho O arframe Limbo Sacou Se você quer upar Sem fazer esforço Tá aqui Tô dando um cafezinho Vou tá Tá Acho que esse aqui merece um like Não merece não? Deixa o like no vídeo Vou aproveitar aqui gente Pra finalizar o vídeo Tá aqui Eu não vou entrar no portal Tá parado aqui E eu posso apertar o T Aqui Pera aí E vou chamar aqui Vou mandar um agradecimento Pessoal né Que ainda apoia no canal Temos aqui Fácil ali né Tá fácil né O SS Hunter O Ander Costa Ander Sclarenco Fábio Romero Paulo Gomes Gabriel Paiva Luiz Antônio Luqueta Fala gente Obrigadão Gente eu consigo colocar o nome aqui Do pessoal da Twitch É Quem ainda apoia no canal Tudo bem que tá meio Com preguiça de fazer Live né Mas a gente vai voltar Semana que vem Com segunda Quase sexta Fazendo essa livezinha Tá Beleza Bom Então mandando um abraço De novo ali ó Fábio Romero Né Lá o O SV Hunter Eu sou dislexo Mas é complicado Às vezes o nome Ander Sclarenco Beleza Acabou ali Tá Olha até o Nullify Fale esperto com o Nullify Gente tá Deixa o like no vídeo Cê vê né Tá vamo lá Minha arminha Deixa eu botar aqui Minha arminha Então foi pada P Vou levar da minha arminha 22 22 22 22 22 Olha quase que dá pra upar Né Nossa Minha estatística Que é ridícula Dano causado 0% Eu recebi 0% Eu matei ninguém Não fiz nada Fiquei parado no jogo Né Mas pelo menos Você não atrapalhou ninguém Ué né Não atrapalhou ninguém Ninguém ficou xingando você Tá Você pode fazer escavação de boa Imagina Um limbo na sua mão Você faz Rapaz Muita coisa Só que pelo amor de Deus Use com moderação Porque se entrar 4 limbo na PT Ninguém faz nada Né Imagina 4 limbo na PT Sem dar dano Não tem jeito Tá Estrategie Oh Estrategie em francês Estrategia Estrategia Falou gente Um abração pra todo mundo E até mais Deixa o likezinho no vídeo E até mais Ó Eu vou trazer hoje No almoço Mesmo esqueminha aqui Mas mostrou uma bíbliazinha Da Eldrin Tá É muito bom Vai pra mim Beleza Falou gente Deixa o like aí Até mais Valeu Deixa o like Tchau 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 Tchau